Galera, tô rodando aqui e, mano, acabou de tocar aqui a primeira corrida, já aceitei, tá ligado? E vamos ver, mano, como que vai ser isso aí, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, é um cara, mano, um rapaz, não sei, um senhor, sei que o nome dele é João, é o que tá no aplicativo, né? Não sei se pode ser outra pessoa, já aconteceu, mas de qualquer forma, estamos chegando ali e vamos ver, né, mano? Vamos ver a reação aí desse passageiro, mano, não é todo dia que a gente, tipo, se pede um Uber e vê um Corvette, né? Eu vou ter que erguer a máscara ali na hora que ele chegar, né, por precaução aí, mas, nossa, é muito ruim ficar com essa máscara, cara. Eu começo a, tipo, a grudar na minha boca quando eu falo, é ruim demais. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Opa, pediu Uber aí? Opa, pedi. Pediu? Mas é o Onix branco? Não, então, na verdade, eu sou motorista e o Onix quebrou, cara, eu tive que vir com esse carro, se não tiver problema... Ah, sim, mas aí tem como você me levar lá na van? Levo, levo. Lá, bom. Daí também aqui não cobra nada mais, nem nada, posso aceitar aqui, então, né? Aceitar aqui. Aí. Só que tem um botão aqui, cara, um alto... Na van. Isso aqui não precisa nem do mapa, hein? Logo ali já, hein? E aí? Tranquilo, cara? Tranquilo. Tranquilo. Fica uma balinha? Não, briga. Não, não, é que eu não tenho balinha também, se não... Eu ia dar uma balinha pra você, cara, eu ia comprar uma balinha ali. Mas aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo. Coloca o cinto aí, cara, porque senão, né, o bagulho fica louco aqui. É, o carro aqui é... Nossa, meu carro de trabalho estragou, cara. Eu tive que vir com esse, sabe? Tive que vir. O problema é que esse aqui não é discreto. Eu gosto de coisa discreta, tipo o Onix, né? Ele é bem discreto. Nossa, já é complicado, viu, velho? Complicado. Vai devagar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, vamos tranquilo. Nossa Senhora. Vamos na paz. É, você tá com pressa? Um pouquinho. Um pouquinho, não. Então você tá com cara certo, velho. Relaxa. Não precisa muito rápido, não. Não, vou tranquilo. Vixe, tranquilo. Só vai me dar uma nota boa lá da coisa, hein? Claro. Me dá uma nota boa lá, porque pelo amor de Deus, cara, vai fazer... Eu me arrependi de ter vindo, na verdade, sabe? Já fiz aí, acho que duas corridas hoje. Gastei acho que uns 100 reais de gasolina. Então não tá dando, sabe? Eu quero manter minha honra de trabalhador, né? Mas ele gasta muito. É, eu quero manter minha honra de trabalhador. Então não posso ficar sem trabalhar, né, cara? Porque senão eu vou me chamar de vagabundo. Vou falar, ó, você é vagabundo, você não trabalha. É que o Onix está na rua. Eu vim com esse, porque não é guerreiro, entendeu? Mas não precisa muito rápido, não. Não, mas eu tô em rapaz. Não tô... Não tem susto, né? Vamos acelerar isso aqui, porque o passageiro tá atrasado, velho. Esse passageiro tá atrasado aqui. Eu tenho que... Ah, eu prezo pela velocidade do atendimento, sabe? Eu acho que o atendimento, quanto mais rápido, melhor. Por isso que eu vim com esse carro. Nossa... Por isso que eu vim com ele, entendeu? Ah, é complicado, né, velho? Entendeu? Mas eu não tô com pressa, não pode ir devagar. Hã? Não tô com pressa, não. Não tô tão suave, então. Hã? Tá de boa. Aí, rapaz, velho. Aí, rapaz, velho. É aqui mesmo que vai ficar? Isso. Ah, vou deixar você ali dentro, né, velho? Deixar você com estilo ali dentro, né? Deixar você com estilo aí. Pô, nossa, senhor. Cheio de carro que é o melhor esperar, né? Sim. Melhor dar uma esperada. E os caras tá vindo rápido aqui, né? A galera tá vindo meio chocatão aqui, né? Aí, ó. Nem rápido. Vamos entrar aqui na calminha, senão vai pegar tudo. É? Aí, posso deixar você aqui mesmo? Pra já bater a volta aqui? Isso. Aí, tá no cartão aqui. Tá no cartão mesmo. Tá no cartão. Isso. Aí, obrigado. Deixa uma nota boa lá, hein? Claro, vou deixar uma nota boa lá. Só apertar o botão aí de novo. É tudo no botão aqui, né? Obrigado, viu? Deixa uma nota boa lá, velho. Claro, vou deixar assim. Deixa uma nota boa lá, hein? Mano, o cara cagou nas calças, hein? Cagou nas calças. Na hora que ele entrou no carro, ele já não parava, tá ligado? De falar, ó, não corre não. Bizarro, mano. Bizarro, sério, mano. Esse vídeo é muito engraçado de gravar, galera. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de novo. Vamos buscar aqui uma corrida, né? Vou colocar o saláriozinho aqui. Aí. Vamos esperar aparecer outra corrida. Mano, que doideira, hein, velho? Que doideira, mano. Que doideira, tá ligado? Galera, ó, tocou. Já vou aceitar aqui. E só alegria, mano. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, é aqui perto, né? É aqui perto, é no lago ali, parece. Então, vamos que mais, mano. A gente desolha no celularzinho, no mapa. Qual será que vai ser dessa vez, hein, mano? Qual será que vai ser dessa vez? Dessa vez tem uma mulher, tá ligado? Vamos mostrar aqui como que é o nome dela. Deixa eu abrir aqui no aplicativo aqui. Aí, ali, aí, ali, aí, ali. É, que não me diminuiu mais nove, velho. Eu só vi. O Uberzão tá online, mano. É, galera. Pelo jeito o trânsito deu uma aliviada aqui, velho. Mano do céu. Peguei ali, ficou uns cinco minutos ali, mano. Você tá maluco cinco minutos. Uns dez. Termina passageira. E aí, mano, que trânsito foi aquele que eu peguei ali, velho. Bizarro, mano. Bizarro, tiozão. Uma Nasa 80. Nossa Senhora, olha aqui embaixo. Jesus amado. Mano, eu acho que eu escolhi um péssimo dia pra ser Uber na cidade. Porque olha o trânsito que tá aqui. Mano do céu. Não, peraí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, posso perder o fogo. Cadê? Pra achar aqui. Tá bem esquina aqui, mano. Tá bem esquina aqui. Vamos ver se é essa aqui. Pede Uber? Acho que não. Não, não falou nada. Ué. Ué. Sabe alguém que pede Uber aqui? Não? Ali na menina ali? Talvez. É. Acho que é mesmo. Agora a menina ali atrás olhou pra mim com a cara de ódio. Porque eu falei, é o Uber, mano. Acho que é essa aqui, hein. Vou ter que dar uma cenarinha. Chama na mãozinha pra ver. Ô moça. Viu? Pedi Uber aí. Pedi, mas é um Onix. Eu sou o Onix? Você é o Onix? Na verdade é porque o Onix estragou e eu tive que vir com esse carro aqui hoje. Se não tiver nenhum problema pra você, eu tô trabalhando com ele hoje. Mas boa. Tranquilo. Não muda o valor, nada. Ai, então fechou. Pode ser? Pode ser. Hoje é que abre aqui. Tem um botão aí, uma borrachinha. Ah, é. Vicença. Eu achei que você tava ali atrás, sabe? Sim. E eu fui e perguntei, tinha uma menina ali atrás, ali. Não falei, você pediu Uber? Ela olhou com a cara pra mim. Só que eu falei, eu acho que não é ela não, hein, meu. É, porque ele não falou, né. Porque senão eu ia responder alguma coisa, né. É, exato. Se você, deixa eu aceitar aqui, você tá indo pra Genópolis, a Floricultura, olha lá. Você tá indo? Isso. Deixa eu colocar a minha máscara aqui. Você tá saindo, se você quiser, não tem problema, fica saindo. Não, que tolo. Então, eu só vou acelerar aqui pra você chegar bem rápido no seu destino, sabe? Normal? Um carro desse, você vai ser Uber? Ah, meu, o Onix quebrou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter minha pose de dinheiro, né. Entendi. Tem que trabalhar, tem que ralar, meu, o negócio é bruto, né. Tá trabalhando mesmo? Tô trabalhando, entendeu, ali, o aplicativo vai estralando. Já fiz aí hoje, quatro corridas, hein. Quatro corridas, já faz pouquinho tempo, eu falo. Com o carro desse. O negócio de Uber aí é bom, né, o povo arruma serviço pra caramba. Que top. Você acha massa, esses carros assim? Top. Eu ia de Onix, né. É, mas hoje foi o dia de sorte, então, né. Foi o dia de sorte. O dia de sorte, porque o Onix quebrou, quebrou o Onix e não aguentou, não. Mas, você é daqui? Sou, você é daqui. Sério? Sou daqui, daqui da cidade. Que top. Você é daqui também? Eu sou. É, você mora aqui por perto? Eu moro por perto. Ah, legal. Que top. E aí, qual que é a boa hoje? Hoje, acho que é trabalhar, viu, moça? Vai trabalhar? Trabalhar. É, tô trabalhando aqui, né. Nossa, mas passa a ser o número que eu tinha para você por fora. Eu não posso passar meu número assim, sabe? Por quê? Porque, sei lá, eu já passei o número para passageiro assim, e deu um problema. Ah, mas eu não vou fazer isso com você. Eu não quero, ninguém quer. É. De jeito nenhum. É complicado, hein. Você quer anotar o meu? Tá. Aí, de repente, eu posso até anotar. Se você quiser passar, de repente, não dá para... Sei lá, a gente conversa. Mas você é solteira? Não, eu sou solteira. Solteira, você é 100% mesmo ou... 100%, pode ficar tranquilo. É, Rayane, Rayane. Não, mas eu quero te mostrar a cidade. Então, meu, porque eu não conheço muito bem aqui, eu confesso. Sabe? Você vai curtir. Não conheço nada por aqui direito, né? Então, anota o meu número. Eu vou anotar só, deixa eu só chegar no destino aqui. Já é logo ali, já, né? É ali, na frente. Já é logo ali. Nossa, hoje a cidade tá um caos, hein? Ah, o trânsito é terrível. É, tá um trânsito, meu. Então, as horas eu tenho saudade do ônibus, né? É, mas... É complicado, vai gastar... É, mais discreto, né? Vai gastando a gasolina, meu. Nossa, mas que sonho de Uber, hein? Aham, gostou? Gostei. Óbvio. É, difícil encontrar um desses, né, meu? Vou pegar sempre. Não, pessoal, vou aproveitar que tá parado. Passa aí, então, seu telefone. Ah, vou anotar aqui, né? Não vai, é, não. Fala aí, fala aí, fala aí. Nove. Vou colocar aqui, Rayana. Não, mas me chama, tá? É, ele é o melhor passageiro. Oi. Peraí, peraí, já usou o salvo aqui. Deixa eu usou o salvo. Mas me chama. É ali, ali, perto. Isso, ali na frente. Perto da Castraveteria. Isso. Ah, já sei o que é. Peraí, deixa eu só parar ali. Eu salvo aqui o telefone, porque... Isso, salve e me chama. Porque senão vai dar ruim, meu. Vai bater aqui, tá um tanto de calma, não. Mas aí, se quer que eu chame, você vai fazer o quê? A gente vai dar um rolê. A gente mostra a cidade. O que mais que você pode me mostrar? Ah, daí você me chama. Deixa eu ver. Não, se você quiser mostrar mais coisas, eu não ligo. Ah, então tá bom. Vamos ver, então. Então. Ó, peraí, deixa eu só parar aqui. Que nessa floricultura mesmo, hein? Isso aqui mesmo. Pode ir. Vai mandar flor pra alguém? Vou. Ah, entendi, entendi. Ó, deixa eu anotar aqui, então, ó. Anota, salva. Me chama, não esquece. Aí, Ana. Aí, ela tá salva aqui. Não espero você me chamar, hein? Não, se chamar. Beijo. Não dá um beijo assim do nada, assim. Nossa, eu fico meio assim, né? Dessa que iria, né? Ó, tá anotado com o seu telefone, beleza? O seu tá no cartão aqui, né? Isso, no cartão. Só pra aceitar cartão. Sim. Então, tá encerrando aqui a viagem. Beleza? Não se fala aí, não se fala. Não se fala. Não se fala. Só apertar esse botão aí, ó. Fechou? Aí. Eu espero você me chamar, então, hein? Eu chamo. Tchau, bom trabalho. Tchau. Galera, já tá tocando aqui outra corrida, tá ligado? Ó, vamos aceitar. E o que foi isso aí que rolou na última passageira? Mano, ela me deu um beijo aqui, né? Me beijou minha boca, mano. Cê é louco, tio. Cê é doido. Logo quando eu saí dali, a bateria acabou. Por isso que eu tô comentando aqui com vocês já agora, tá ligado? Mano, que loucura, mano. Que doideira, sério. Peguei o telefone dela, mano. Ó, o próximo passageiro tá bem subindo aqui, assim, tá ligado? Já na Avenida de Genópolis, uma das principais avenidas da cidade. E, mano, que doideira a mina ali, velho. A mina me deu um beijo na boca, mano. Me deu um beijo na boca, mano. E agora, galera? Cês acham que eu devo mandar mensagem pra ela? Porque, mano, que loucura, né? Vai saber se não é casado, se não tem namorado. Tá, agora eu quero achar aqui, mano. Pedro. Vou achar um cara. É um cara. Vamos ver esse cara. Opa, cê pediu Uber aí, amigo? Opa, pedi, mas... Pedi Uber? Mas aqui tá um ônix branco, mano. Eu pintei. Eita porra. Tô brincando, tô brincando. Viu? Não. O ônix branco quebrou, cara. O negócio... Eu tenho que enriquecer aqui hoje. Tem algum problema? Não, tem não, mano. Não tem perigo, não? Não, não muda o preço, nada. Perigo, talvez. Ah, então... Então vamos embora, né? Vamos? O que abre aqui, mano? Só apertar o botão, fi. Aí o botão aí, ó. O botão no... 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 Eita porra. Vou aceitar aqui. Vou dar o cartão. Cartão. Tá indo pra onde? Tô indo pra casa, mano. Pra casa. Mano, você não é aquele Mike 021? Nunca vi, cara. Quem que é esse? Zério, mano. É o Cestinho, viado. Achei que você já tinha conhecido lá no que eu cheguei. Não, eu tava na dúvida, mano. Fiquei olhando o carro, falei, caralho. Será que é mesmo? É, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber, cara. Nossa. Não tinha que incomodar aí. Nossa, que louco, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber mesmo, sabe? Mano, que da hora, viado. Legal fazer o dia de Uber, né? É bom aí pra... Pra treinar aí um pouco aí, né? Mano, olha que coisa linda esse carro, cara. Vamos trabalhar. Nossa, mano, que show. Gostou? Nossa, é demais, velho. E não muda nada no preço, viu? O mesmo preço, velho. O mesmo preço. Mais barato que o Uber Black isso aqui, cara. Porque é um ônico, né? Na verdade, né? Ih, Mimbo. Meu, esse negócio de pandemia é tenso, hein? Essa máscara, eu tô falando, ela tá... A minha também. A boca, gente. Eu não aguento mais essa máscara, velho. Complicado. Eita, caralho. Não, você vai enxergar rápido, velho. Você tá achando o quê? Tá achando que eu vou atrasar a sua vida, velho? É aqui nessa casa? Isso. Aqui. Aê. Mike, vamos tirar uma foto aqui. Tira, tira. Vou encerrar a corrida aqui, ó. Aham. Nossa, brigadão, hein, velho. Pô, Mike, eu que agradeço. Vamos lá. Tirar uma foto aqui, vai. Tira, tirei, tirei. Opa, vira a câmera aí. Ó, você não tem que deixar ela não. Tá bom lá, hein, cara. Não, pode deixar. Tem que deixar uma nova rua lá, valeu mesmo. Obrigado. Mike, valeu mesmo, cara. Satisfação. Tem uma árvore ali, deixa eu passar um pouquinho pra frente aqui, vai. Aí, ó, deixa cinco estrelas lá, velho. Pode deixar onde a árvore aqui, que eu não sei. Tem que apertar o botão aqui de destravar. Aê, moleque. Obrigado, Mikeão. Obrigado mesmo, velho. Valeu, manda a família continuar acompanhando, hein. Valeu, pode deixar. Aí, rapaziada, vocês estão vendo, mano, que loucura. O cara é inscrito do canal. Tipo, pelo jeito ele não assiste tanto, né? Porque ele demorou um pouco pra ver que era eu. Geralmente quem é fã mesmo, era quem vê o Corbett já me reconhece. Mas que legal, né? E quanto a última passageira lá, mano do céu. Eu vou ter que dar uma ligadinha pra ela, pelo menos, né? Só pra conversar. Daí vocês comentam aí pra mim se vocês acham que vale a pena eu fazer um vídeo disso ou não, tá ligado? Tipo, encontrando ela ou então coisa do tipo. Vocês deixam pra mim nos comentários aí que eu vou estar lendo todos, beleza? Bom, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui porque, mano, tá um trânsito na minha cidade muito grande, tá complicado pra mim gravar esse vídeo de Uber. Então, vai ser esse vídeo por aqui. Mas se vocês quiserem outro e esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu vou fazer já na próxima semana. Então, mano, deixa o like. E quem é novo, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar demais, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!